Envolvido que nada Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer o dia que seja de mulher Ou pra morena que senta, com a viola que quebra Com a lourinha que senta, devagar e sem pressa Ou pra morena que senta, com a viola que quebra As calorias que senta, devagar e sem pressa Ou pra morena que senta, com a viola que quebra Com a lourinha que senta, devagar e sem pressa Ei, 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 ei Olha o som do gigante Envolvendo que nada A tropa é inteligente Investe fio nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão E a certeza concreta Foi papai que me ensinou Amiga com todas elas Na balada eu tiro onda Jack e Dennis na mesa Pra as mulheres Deixando em um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica Mas ela me quer Se for pra morrer o dia Que seja de mulher Ou pra morena que senta Com a viola que quebra Com a lourinha que senta Devagar e sem pressa Cubara, cubara, cubara Correia, cubara Ou pra morena que senta Com a viola que quebra Com a lourinha que senta Devagar e sem pressa Envolvido que nada, tropa inteligente Invete o filme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou a ficar com todas elas Na balada eu tiro onda, Jack Daniels na mesa Pra as mulheres tem Xandão e o balde cheio de cerveja Quanto mais louca elas ficam, mais ela me quer Se for pra morrer um dia que seja de mulher Ou pra morena que senta com a viola que quebra Com a loirinha que senta devagar e sem pressa Ou pra morena que senta com a viola que quebra Com a loirinha que senta com a viola que quebra Com a loirinha que senta devagar e sem pressa Foi pra morena que senta, pra viola que quebra Pra lourinha que senta, devagar e sem pressa Foi pra morena que senta, com a viola que quebra Valorinha que senta, devagar e sem pressa Foi pra morena que senta, com a viola que quebra Pra lourinha que senta, devagar e sem pressa São Paulo, é nóis.